Como é que é o seu trabalho social? Bom, desde quando eu entrei na Universidade Federal, em 1924, eu comecei, o primeiro projeto que eu montei de extensão foi um projeto de plantas medicinais com a população de morretos. Esse projeto era multidisciplinar e abrangia, no caso, eu condenava mais de 20 profissionais de áreas diferentes. Então, com esse projeto, a gente conseguiu o apoio da Prefeitura, que foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu. E também, um apoio importante foi do colégio local, um colégio local onde os professores da área de Biologia, principalmente a direção na época, ficaram sensibilizados com o nosso projeto. E com esse projeto, além da gente fazer um trabalho educativo com os escolares, a gente também conseguiu, inclusive, montar um orto de plantas medicinais local com o apoio da equipe de agronomia do projeto. Então, a gente conseguiu colocar as plantas mais utilizadas no vizinho, onde elas eram realmente as que iam para o nosso orto, eram plantas identificadas por botânicos. E também a gente conseguiu sensibilizar, no caso, os médicos, para que eles, depois, futuramente, prescrevessem esses medicamentos, esses fitoterápicos, no caso, que seriam no futuro. Porque a nossa ideia era, junto com a Prefeitura, montar uma produção de fitoterápicos simples. A gente chegou até a ver o local e tudo mais. Só que, por uma questão financeira da Prefeitura local, a gente não teve o apoio para montar uma estrutura, que seria necessário, para implantar essa produção de fitoterápicos, mesmo que em pequena escala, pequena população. Mas a gente deixou lá para eles o outro, e deixamos todos os nossos contatos, quando eles tiverem condições, eles podem nos procurar. Esse foi o primeiro projeto que eu mantei na universidade, e fiquei por cinco anos com ele e com essa equipe toda. Depois, em 2005, aí teve um projeto de extensão, que está ativo até hoje, um projeto de extensão que eu tenho em convênio com a Prefeitura de Curitiba, a Prefeitura Municipal de Curitiba. Esse projeto acontece em unidades de saúde, especialmente do bairro Cajurú, que é um bairro que tem uma situação, uma situação realmente de infraestrutura bastante deficitária, apesar de ser heterogêneo, mas tem essa infraestrutura sanitária, e também física, sanitária. Então, não temos um projeto lá para dar apoio à população em termos de saúde e de meio ambiente. Então, a gente faz o trabalho com o apoio das unidades de saúde, o bairro Cajurú, na área de saúde e meio ambiente. Eu faço em parceria com a universidade, onde meus alunos, em graduação, participam, e os meus bolsistas do projeto também participam. Inclusive, um dos trabalhos desse projeto, a gente vai levar agora para apresentar no Congresso Internacional do Rio. Agora, um outro projeto também, que eu também coloquei a institutora, é um projeto do Pé de Saúde, que nós temos aqui no Ministério da Saúde. Espera aí.